E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Prime Games! E tem jogo de graça para os assinantes da Prime Game, bora conferir? Ah, vamos nessa! Estamos aqui na página da Prime Game, está de graça para resgates de seus assinantes Mass Effect Legendary Edition, Need for Speed Hit e Grid Legend, todos eles na Origin. Lembrando que para fazer esse resgate, você precisa ter uma conta na Origins. Não me diga! O link para o cadastro também vai estar na descrição, então bora para o resgate. O primeiro a ser resgatado vai ser o Mass Effect, vamos clicar em Resgatar, vamos clicar aqui no link, vá para Electronic Arts. Depois de logado na sua conta, vamos clicar em Conclua o Resgate, Resgatado com Sucesso. Depois de vincular com sucesso a EA e a sua conta Amazon Prime, inicie o Origin em seu PC e em seguida vá à biblioteca onde sua oferta estará disponível para o download. Então bora para o PC conferir? Já aqui no aplicativo da Origins, vamos até Minha Biblioteca de Jogos. E aqui está o nosso jogo Mass Effect, é só clicar e baixar. Bora para o próximo. O próximo da nossa lista a ser resgatado é o Need for Speed Hit. Bora clicar em Resgatar. Resgatar agora. Como você já vinculou a sua conta EA Game, ele já está lá na sua biblioteca. Bora conferir? Olha aqui o seu Need for Speed Hit. Aí agora é só baixar e correr para o abraço. Bora para o próximo. O próximo e último jogo a ser resgatado na Prime Game é o Grid Legends. Bora clicar para Resgatar. Resgatar agora. E já foi resgatado com sucesso. Bora conferir na nossa biblioteca. E olha aqui o nosso Grid Legends. Beleza pessoal? Não deixe de resgatar os jogos. E esses foram os jogos para resgatar da Prime Game. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Prime Games. De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro. Amanhã você já viu oね.